Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você está vendo o vídeo aí, beleza? Meu azulão não quer pegar fêmea, não quer acasalar, por que isso acontece? Rapaziada, estamos de volta aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês o porquê isso acontece, por que alguns azulões não querem pegar fêmea, como resolver essa situação? Fica com o vídeo até o final, tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Bora para o vídeo! Então rapaziada, estamos de volta e vamos para o que interessa. Rapaziada, veja bem, vocês precisam entender, a primeira coisa que vocês precisam, entender que muitas das vezes o azulão escolhe a fêmea. O azulão, por ser um pássaro muito fêmeo, um pássaro fácil de acasalar, de dar certo com a fêmea, alguns azulão tem esse defeito, tem essa diferença dos outros, digamos assim. Eu particularmente já possuí azulão, rapaziada, que ele não ia com qualquer fêmea, ele tinha a dele. Então rapaziada, não é pelo fato de ser um azulão que vai casar com qualquer fêmea, ok? Então você precisa entender isso, colocar na sua cabeça e depois trabalhar com o azulão para querer acasalar. Arrumar uma fêmea, o azulão não está reagindo para ela de forma nenhuma, mas canta bem sem ela. Cara, é provável que ele não gostou dessa fêmea. Sim, o azulão pode escolher a fêmea da mesma forma que a fêmea também escolhe o mato. E tem, rapaziada, azulão, que mesmo que a fêmea não queira ele, mesmo que a fêmea não aceite, que é algo que eu vou estar falando aqui no canal, que é a respeito da fêmea aceitar o mato, que é algo que muita gente não se importa, mas que todos têm que saber. Criador de azulão tem que entender isso. Muitas das vezes a fêmea não se agrada do azulão e o azulão mesmo assim, ele for ver com ela. Ele tenta casar com ela de todas as maneiras, beleza? Já tem outros azulão que, quando a fêmea o rejeita, automaticamente ele também não se agrada da fêmea. Sendo assim, dificulta muito para o azulão casar com a mesma, beleza? Então é interessante que você estude também a questão qual era a fêmea que ele tinha anteriormente, antes de você estar tentando colocar a fêmea nele agora. Vocês já buscaram, já procuraram saber qual a fêmea, como que era a fêmea? Era uma fêmea um pouco mais a risca, era uma fêmea muito mansa, era uma fêmea que fiava muito. Outra coisa também interessante, saber se o azulão gosta da fêmea vendo ou apenas ouvindo, que é outra coisa muito interessante e importante de vocês saberem. Vocês precisam saber se o azulão quer a fêmea próximo dele ou quer apenas ouvi-la. E como que você vai saber disso? Como que você vai fazer isso? É bem simples, rapaziada. Primeiro, comportamento do seu pássaro, ok? Quando ele está próximo da fêmea, qual a reação dele? Quando ele está longe, só no piado, qual a reação dele? O azulão, você vai perceber que ele está bem quando ele está com postura de defesa, com postura de briga, mesmo longe da fêmea e de outros. A postura dele é de briga, é de defesa de território. Quando ele estiver dessa maneira, é porque ele está gostando da situação, é porque ele quer a fêmea daquele jeito, beleza? As pessoas acham que o azulão só vai se colocar a fêmea do lado. O azulão só vai se for dormindo com a fêmea, se for junto. E não, o azul tem azulão, que são essas pessoas que têm comportamentos diferentes dos outros. E é por isso que muita gente acaba apanhando muito nesse lado de fêmea com azulão. Veja bem, para você que está passando aí por essa situação, o que eu indico para você? 20 dias sem fêmea nenhuma. Trabalha com ele, passeio, manejo da rotina, boa alimentação, boa adosiva, estafoando, sol. Após 20 dias, chegue com a fêmea e tabele toda tarde, dentro de uma semana. Toda tarde você vai dar a tabela, só tabela. Pega uma tabela fechada e coloca só na parte da tarde. Por quê? Ao amanhecer, normalmente o azulão amanhece cantando e a fêmea piando. Beleza? Então, você fazendo isso aí dentro de uma semana, o pássaro vai ter curiosidade de ver essa fêmea. Beleza? Vai ter muita curiosidade. Sendo assim, quando você separar pela manhã, chegou cantando, papo foi lá, separou, automaticamente o azul vai cantar forte. Você vai observar se a fêmea o respondeu, se a fêmea está respondendo ele. Se houver essa interação, se você ver que ambos estão se respondendo, isso é um sinal muito bom. Isso quer dizer que ele se agradou da fêmea e a fêmea se agradou dele. Aí, então, você começa o processo de acasalamento. Como o seu pássaro gosta? Se houver, você vai fazer testes. Depois que ele gosta da fêmea, dependente do que você fazer, ele vai se manter cantando. Diferente de coleiro, de outros pássaros, ele vai se manter cantando. Beleza? Então, se você já viu que ambos gostam um do outro, o que você vai fazer? Primeira semana faz o teste vendo a fêmea. Vendo. Toda tarde você vai lá e deixa ele se vendo com a fêmea. Puxou, o azulão se deu bem? Está bem? Está foda, o azulão? Então, mantém. É isso que o seu azulão gosta. Mas ele não se deu bem com isso, com o que eu fiz. Ok. Então, faz o seguinte. Só mostra a fêmea para ele em três dias. Bota a tabela, feche um espaçozinho para ele ver só no vulto ou alguma coisa do tipo. Quer dizer, essa área é vocês que vão observar e vão trabalhar nessa parte aí. Beleza? Mas isso é completamente normal. Se o azulão está tendo dificuldade para casar, você pode ficar tranquilo referente a isso. Dá um tempo para ele, cerca de 20 dias. Depois vem com fêmea, faz aquilo que eu estou passando aqui para vocês e com certeza vai dar certo. Beleza? Estamos juntos e até o próximo. Não tem alguma dúvida? Alguma coisa que você quer que eu traga aqui no canal, cara? Deixe aí nos comentários qual a sua dúvida, o que você está passando no momento. Com certeza eu vou estar tentando ajudar vocês trazendo vídeos e respondendo todas as suas perguntas. Ok? Então, até o próximo.